DJ Rube no BG Rube tá aí Quando cê foi embora eu me senti perdido Fiquei jogado mas nunca sozinho Suas amigas vem me aconselhar Mas querendo passar uma noite comigo Márias cavalas querendo me dar Acho que eu tô correndo perigo Porque você quebrou meu coração E agora onde eu passo eu tô distribuindo Pra todas as piranha que vem pra sentar Reme gostoso bem no meu ouvido E depois que causa pede pra eu voltar Mas é só uma noite depois tô partindo Na solidão eu tô dando perdido Pego minha nave e eu fui sem destino Parei na casa daquela da bunda Grandona e a noite foi inesquecível Lembro da gostosa descendo e subindo O resto eu vou deixar só no sigilo Faz sua cota e também não explana Quem sabe outra noite qualquer eu te lipo Na solidão eu tô dando perdido Pego minha nave e eu fui sem destino Parei na casa daquela da bunda Grandona e a noite foi inesquecível Lembro da gostosa descendo e subindo O resto eu vou deixar só no sigilo Faz sua cota e também não explana Quem sabe outra noite qualquer eu te lipo Lembro da gostosa descendo e subindo O resto eu vou deixar só no sigilo Faz sua cota e também não explana Quem sabe outra noite qualquer eu te lipo Quando você foi embora eu me senti perdido Fiquei jogado mas nunca sozinho Suas amigas vem me aconselhar Mas querendo passar uma noite comigo Márias cavalas querendo me dar Acho que eu tô correndo perigo Porque você quebrou meu coração E agora onde eu passo eu tô distribuindo Pra todas piranha que vem pra sentar Gêmeo gostoso bem no meu ouvido E depois que goza pede pra eu voltar Mas é só uma noite depois tô partindo Na solidão eu tô dando perdido Pego minha nave e eu fui sem destino Parei na casa daquela da bunda Grandona e a noite foi inesquecível Lembro da gostosa descendo e subindo O resto eu vou deixar só no sigilo Faz sua cota e também não explana Quem sabe outra noite qualquer eu te lipo Na solidão eu tô dando perdido Pego minha nave e eu fui sem destino Parei na casa daquela da bunda Grandona e a noite foi inesquecível Lembro da gostosa descendo e subindo O resto eu vou deixar só no sigilo Faz sua cota e também não explana Quem sabe outra noite qualquer eu te lipo Lembro da gostosa descendo e subindo O resto eu vou deixar só no sigilo Faz sua cota e também não explana Quem sabe outra noite qualquer eu te lipo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E agora onde eu passo eu tô distribuindo Pra todas as piranhas que vem pra sentar Reme gostoso bem no meu ouvido E depois que goza pede pra eu voltar Mas é som Tchau Tchau